Olá, eu me chamo Michele Libos, sou professora há 11 anos e estou no Instituto Federal de Alagoas, Campus Marechal Deodoro, desde 2010. Eu vou falar com vocês sobre ensino e pesquisa aplicada. E neste grande tema, é impossível não tratar do tripé estabelecido entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Na Constituição Federal, existe o princípio da indissociabilidade entre esses três itens, o ensino, a pesquisa e a extensão. No entanto, é fato que o equilíbrio entre esses três componentes não tem sido uma tarefa fácil de ser cumprida. Com grande frequência, é dado ênfase em um ou em outro componente deste tripé. O ensino, muitas vezes ele recebe incentivos relativos a investimentos e ações. A pesquisa também, ela tem um status dentro das instituições de ensino. A extensão, por muito tempo, ela foi considerada o primo pobre, dentre esses três componentes do tripé. Mas esse é um cenário que tem se alterado e tende a mudar com algumas políticas que estão sendo estabelecidas dentro das instituições de ensino. Então, tratando sobre esse tripé, a gente vê raras discussões sobre o processo de ensino e aprendizagem associado aos processos de pesquisa. Normalmente, a pesquisa é isolada, é feita por determinados grupos. E o retorno dessas pesquisas raramente são vistos dentro das salas de aula como forma de aprendizagem. E, por muito tempo, essas pesquisas, elas ficaram associadas à pós-graduação, mais especificamente com o doutorado. Tem se tornado sempre, por muitos anos, uma moeda corrente as publicações dessas, dos resultados dessas pesquisas em artigos científicos de grande impacto, revistas de grande impacto e, por muitas vezes, questionado a questão da qualidade ou da importância para o mundo real, para a sociedade daquela pesquisa. Bom, é fato também que a pesquisa brasileira, ela cresceu devido a algumas políticas que ocorreram, como, por exemplo, os processos de ciências sem fronteiras, a internacionalização da pesquisa. Isso fez com que a pesquisa brasileira ganhasse visibilidade internacionalmente, ganhou também visibilidade e tem sido valorizada em todo o mundo, devido ao salto de qualidade de competência nas nossas pesquisas. Mas isso tudo é um processo importante, interessante, mas a reflexão acerca da interação entre esses três componentes do tripé, ela precisa ser realizada. É preciso entender que a produção do conhecimento, ela tem que estar ligada às realidades da sociedade. Essa realidade, essas realidades, elas são efetivamente o eixo articulador entre esses três componentes, a pesquisa, o ensino e a extensão. As pesquisas de ponta, elas, normalmente, elas são realizadas no nível de doutorado, em algumas instituições de ensino, ela começa na graduação, mas um ponto bastante interessante, característico das nossas instituições de ensino, os institutos federais, é que esse processo se inicia também com os alunos do ensino médio. Os institutos federais, eles trazem uma formação científica para esses alunos ainda adolescentes, o que possibilita a compreensão e uso de diferentes métodos, abrindo, então, a forma de leitura crítica desses estudantes. E isso é o que já preconiza a LDB, sobre as finalidades da educação superior, que é estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito crítico e do pensamento reflexivo. E este desenvolvimento previsto na LDB, ele tem que estar intrínseco, ele tem que estar pensado no projeto pedagógico dos cursos, que é lá que se deve buscar a formação integral e adequada do estudante, através da articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Esta articulação, quando ela é bem pensada, articulada, ela prevê a utilização dos espaços escolares e não escolares como campo de pesquisa. Isso para provocar interações dos acadêmicos com a diversidade de relações que dentro daquele espaço já acontece. O que propicia, então, mudanças de concepção, atuando na acentuação dos questionamentos e problematizações. Esta iniciativa, ela incentiva a autonomia na construção de soluções e também alternativas para o fazer docente. Isso colabora muito para que o professor, ele realmente seja também um pesquisador. Que o professor do futuro, ele é pesquisador e instigador de novos pesquisadores. É atualizado didática e midiaticamente. E o futuro não é amanhã. O futuro é agora. Pedro Temo, ele diz na sua publicação de 2009, que o professor do futuro, ele precisa, então, ter esse perfil. Ser pesquisador, formulador de propostas próprias, capaz de pôr em prática a teoria e teorizar a prática, permanente atualizado em seu conhecimento, aperfeiçoar-se também nos meios tecnológicos, tornar-se interdisciplinar, deve-se ter mestrado, engajado com a cidadania e o professor do futuro é aquele que sabe fazer o futuro. E o futuro, como a gente já colocou aqui, ele é hoje, ele é agora. Então, dessa forma, o papel do professor do futuro, ele é também de tutor, ele é de pedagogo e ele também é o papel de orientador. E como falar de pesquisa aplicada, ensino, extensão e não falar da curricularização? O Pano Nacional de Educação, de 25 de junho de 2014, ele já prevê a obrigatoriedade da inserção de 10% dos créditos curriculares nos cursos de graduação integralizados em ações extensionistas. Bom, dessa forma, todos os projetos de curso, todos os PPCs dos cursos de graduação precisam pensar nas ações com as comunidades de forma a abordar, a preencher, a completar 10% dos seus créditos curriculares. A mesma ideia não se aplica à pesquisa, porque a associação desse tripé ensino, pesquisa e extensão, ela precisa ser retroalimentada. Ela começa com a extensão, com a demanda da realidade, vinda da sociedade, para a geração de pesquisa científica e então ter uma sala de aula aberta para que os alunos se interessem mais por casos reais, casos que vêm da sua realidade, da sua sociedade, da sua vida. Isso vai fazer com que os alunos estejam mais predispostos à aprendizagem, uma vez que ele vê significado nessa aprendizagem. Então, a curricularização da extensão, ela não vem para prestigiar a extensão como se houvesse núcleos separados de extensão, pesquisa e ensino. Na verdade, ela é o início de um ciclo, se é que podemos dizer que é início, porque o ciclo não tem um início nem um fim, mas a partir desse plano nacional, ele busca, através da inserção desses 10%, a demanda de pesquisa através das práticas extensionistas. Essa discussão já vem acontecendo, como aqui o exemplo que eu trouxe através de alguns encontros, esse aqui aconteceu na Argentina, colocando que a curricularização é a compreensão do currículo como um fenômeno que não pode ser distanciado das demandas da realidade. Essa realidade vivida pela sociedade que está em torno das instituições de ensino. Então, ela tem que ser pensada de forma estática, hegemônica, todas as formações, enfim, de maneira com que as salas de aula possam ser abertas e atrativas para os estudantes. A extensão universitária, ela então vem aí com essa ideia de ser uma via de mão dupla entre as instituições de ensino e a sociedade, trazendo então essa integração entre o saber acadêmico e o saber popular. Então, mais uma vez, reforçando que a curricularização da extensão, ela reforça, ela faz parte da indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, influenciando de forma direta a pesquisa através das demandas da sociedade e o ensino, e o ensino, mostrando então a relevância social do ensino e da pesquisa. O que dá grandeza às instituições de ensino superior não é o que se faz dentro delas, é o que se faz com o que elas produzem. E aí, vem novamente a importância desse tripé. E indo um pouco mais além, colocar as instituições de ensino aqui não só às universidades, mas principalmente o contexto que se insere nos institutos federais que exercem um papel extremamente importante e relevante na sociedade. Quando a gente está falando de currículo, da curricularização, a importância de se inserir isso dentro do currículo, é porque o resultado de um caminho percorrido é exatamente o significado da palavra currículo. Agradeço a atenção de vocês, espero que possamos também de forma de mão dupla trocar as informações, estabelecer um contato para que possamos então crescer neste conhecimento. obrigado e até o nosso próximo vídeo. o nosso próximo vídeo. Obrigado.